Olá e a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que esteja bem porque é comigo graças a Deus. Melhor ainda depois que você deixar o seu positivo para fortalecer o canal. E hoje eu quero compartilhar o meu final de semana juntamente com o Isaac. Este fim de semana nós fizemos uma brincadeira muito legal, muito divertida, usando a imaginação e os materiais recicláveis. Materiais recicláveis que nós usamos foi caixa de remédio, mas você pode estar usando qualquer tipo de caixa. Se não tiver caixa de remédio, caixa de leite, você pode estar usando papelão, você vai usar sua imaginação também. E eu quero mostrar para você, quem sabe você possa ter uma ideia para divertir com seu filho, com a sua filha dentro de casa, já que nós não estamos podendo sair. Mas mesmo quando tudo voltar ao normal, eu creio que vai voltar ao normal, você pode continuar fazendo essa brincadeira com material reciclável. Tá bom? Então vamos conferir o vídeo? Vamos! Então agora separe os materiais para que você faça também as casinhas para fazermos a nossa brincadeira. Olha que legal! Eu já fiz duas casinhas. As duas casinhas estão pintadas da mesma cor, janela e porta da mesma cor. A única diferença é que a igrejinha, ela tem uma cruz em cima, né? Eu aproveitei e peguei esse bonequinho aqui do Isaac para colocar na brincadeira. Agora eu tenho que fazer a escola. Só que para a escola eu não achei caixa menor. Essa caixa é mais larga, tá vendo? Então eu vou fazer com ela mesmo. Vou pintar o telhado de marrom, vai ser igual das outras casinhas. A parede vai ficar esse, acho que é um salmão, um rosa clarinho, não sei o nome dessa cor não. Não vai dar muita diferença. Só que é a tinta que eu tenho no momento, né? E para fazer as janelas e as portas, eu vou usar a fita crepe. O telhado, você pega o papelão e arranca uma folha que fica bem aqui no começo. Tá vendo aqui uma folha? É só arrancar ela que vai ficar o telhado assim. O telhado é colado com cola quente, para ele não ter perigo de soltar. Tá vendo? Foi colado com cola quente. Mas o papel, eu estou usando este papel, eu colei com cola branca mesmo. Agora eu vou fazer a nossa escola. Eu falei para você que eu ia fazer as janelas e a porta com fita crepe. Mas eu achei esses três pedaços rosas da nossa caixa de remédio. E estou pensando de usá-los para fazer a janela e a porta. Talvez eu faça as janelas rosas e a porta de outra cor, né? Não sei. Vamos ver o que eu vou fazer. E se você está gostando da ideia de uma brincadeira com materiais recicláveis, deixe o joinha para fortalecer o canal. E vamos pintar! Olha que linda é a nossa roça Esperança, né? As casinhas feitas com caixa de remédio. A nossa escola, uma cor rosa. Coloquei um barrado azul. Ficou linda, não ficou? A pracinha, as plantinhas são de plástico. A professora e o professor, eles vêm de moto. Eles vêm da cidade para a roça. O seu Joaquim, ele é lenhador. Ele vende lenha, tá? Se você quiser comprar lenha na mão do seu Joaquim, ele faz um preço muito bom. Nessa pracinha aqui, eu usei um pedaço de mato. Ficou uma gracinha. Eu estou amando essa brincadeira. A Dona Maria, ela vende vassoura. Vassoura de coquinho, coqueiro, tá? Se você quiser, talvez aí na sua cidade você não tem vassoura de coqueiro. Talvez você já viu, você tem vontade de conhecer. Olha a nossa igreja. Linda, não é? A nossa igreja. Todo comércio, o menor que seja, tem uma igreja, né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de fortalecer o canal e compartilha. Compartilha para quanto mais pessoas assistir e deixar o joinha de gostei, eu vou te agradecer muito. Assim você vai estar me ajudando, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua vida e a sua família. Tchau! 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 Tchau!